E a organização? Precisa ser preparada para a sucessão? É preciso preparar o terreno? Deixar o espírito da organização apta a um processo sucessório para que tenha legitimidade na prática da organização? Sem dúvida. Eu acho que a organização tem um papel importante de você criar uma cultura, criar um ambiente que favoreça a preparação das pessoas, que estimule as lideranças a preparar outras lideranças. Nós temos visto algumas organizações já intervindo nesse processo de uma forma mais direta. Por exemplo, as lideranças em determinados momentos se reunindo para discutir as pessoas e o perfil dessas pessoas para assumir possíveis posições de liderança. E, eventualmente, até criando espaços de desenvolvimento para as pessoas. Por exemplo, eu tenho um projeto que é um projeto importante para a organização. E esse projeto, às vezes, envolve algumas áreas da organização. E, de repente, você pegar uma dessas pessoas e colocá-la na coordenação daquele projeto. E é uma forma dessa pessoa interagir com várias lideranças, ter uma visão um pouco mais sistêmica da organização e também ser uma forma de você testar a pessoa, verificar se ela tem condições realmente para ser preparada. Então, você vai tendo uma cumplicidade de vários líderes da organização nessa preparação. E isso vai deixando de ser, vamos dizer, uma iniciativa de um líder, de um chefe, de um gestor para ser mais uma iniciativa coletiva, colegiada da organização. Isso já começa a ser uma mudança de cultura. Já vai sendo internalizada nos hábitos, no jeito de ser da organização. Então, normalmente, quando essa preocupação de sucessão vai se institucionalizando, é natural que as lideranças incorporem isso de forma mais ampla do que simplesmente uma ação mais isolada, pessoal. Legenda Adriana Zanotto